Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Olá meu povo bonito de Azeroth, eu sou a Aegis e hoje eu vou trazer para você as mudanças de Caçador de Demônios da Especialização de Dano do DPS para o patch 7.2.5. Então se você quer aprender mais um pouquinho sobre isso, continue no vídeo. Muito bem pessoal, então titio a Aegis aqui na área falando um pouquinho sobre os caçadores de demônio nesse patch 7.2.5 um guiezinho rápido sobre o que mudou e algumas coisas que são importantes da galera saber para melhorar um pouquinho o seu DPS. Lembrando que eu estou falando da Especialização Havoc, que é a Especialização de Dano. Ok pessoal? Então vamos lá, começando um pouco falando sobre as mudanças aqui, vamos ver dos talentos. Então as mudanças que nós tivemos nos talentos foram, primeiro de todas, Lâminas do Caos, agora elas não são mais vinculadas, né, a sua maestria, elas não são mais baseadas na sua maestria. Elas têm um valor fixo de 30% do dano aumentado, né, só que agora em compensação dura 18 segundos, né, para melhorar um pouquinho esse nerf, né. Outra diferença é SalvaView, que não trabalha mais com cargas. Antigamente ele tinha 5 cargas e tinha chance de resetar essas cargas. Agora, né, ele tem um minuto de recarga e essa habilidade tem chance de reduzir, né, essa carga em 5, essa carga não, que é essa carga única, tem chance de reduzir a sua recarga em 5 segundos, ou seja, virou uma carga só, ficou mais fácil de entender. Beleza galera? Essas foram as mudanças maiores aqui nas nossas, tiveram outras mudanças pequenas, mas não vem ao caso. Então no geral, a build de alvo único, né, que é a que a gente tem, não mudou nada, ficou a mesma coisa, então a gente continua aqui com a Lâminas View, as Lâminas do Demônio, primeira gota, aqui né, depende da sua utilidade na raid, na Nemesis geralmente, aqui também você pode escolher qual que você quiser, usa o Simples Master Glaive e por último, para alvo único, Lâminas do Caos aqui. Beleza? Vamos falar então um pouquinho de que é dos novos lendários. Opa, aperto errado, vamos lá. Vamos falar dos novos lendários. Então é o seguinte, começamos, né, a falar dos lendários que mudaram, né? Então o estabilizador biônico de M'Arg, ele sofreu um nerf e agora a Remessar Glaive causa só 25% a mais de dano, então esse lendário, ele poderia, né, entrar com uma segunda opção aqui, ele foi bastante nerfado, então esse lendário a gente esquece um pouco dele. O Arcor, a Fome Eterna, também agora mudou, né, ele não funciona mais com o Borrão, agora quando a gente usa a Retirada Vingativa, concede uma cura de 25% do seu HP e concede 20% de sorvete por 8 segundos, ou seja, agora dá para usar mais vezes o Arcor, a Fome Eterna. Mas vamos logo falar sobre o novo lendário, né, quais são os dois novos lendários. O primeiro é o Teoria do Caos, que é essa capa, que é uma capa linda, né? Não. Que ela faz o quê? Dança das Lâminas tem 10% de chance de conceder a você Lâminas do Caos por 6 segundos. Lâminas do Caos, já falei aqui antes, né? E o outro lendário é o Anel do Talento, né? Então ele concede um dos seguintes talentos e ele concede a primeira gota, né? Então o que é esse lendário aqui? Vamos começar então agora falando dele. O que ele faz? O primeiro a gota vira talento padrão e eu posso escolher entre os outros dois talentos. Cutilada do Caos para lutas de AOE e Sangria, né? Pode aumentar um pouquinho o seu dano alvo único ou para até 3 alvos compartilhados, né? Porque ele bate em 3 alvos. Então esse talento aqui, esse anel, ele é relativamente bom, mas ele é melhor mesmo em lutas, em que você tem que fazer dano em alvo único e dano AOE, né? Então até aquela luta, bate ao alvo único, bate ao E, bate ao alvo único. Aí você faz o build AOE, faz o build ao único. Então esse anel, ele é muito bom para isso. Mas o grande campeão mesmo fica sendo a teoria do Caos. Por quê? Porque ele tem chance de evocar, de ativar, na verdade, a sua recarga maior, né? Não a maior, que a metaforfose é maior. A sua segunda maior, que é o Lâmina do Caos. Tem chance de ativá-las. Então vamos fazer aqui só para vocês entenderem rápido, né? O que ele faz? Ele tem 10% de chance de conceder a você Lâmina do Caos por 6 segundos. Ou seja, 10%. Uma dança das lâminas a cada 10, geralmente vai ativar, né? Como aqui, não dá para a gente falar fixo, porque cada um vai ter uma aceleração, né? Dança das lâminas, a sua recarga é afetada pela aceleração. Então a minha aqui está de 8,95 segundos. Vamos botar aí 9 segundos, praticamente, né? Ou seja, a cada 9 segundos, eu vou poder usar essa habilidade. E uma a cada 10, vai ativar esse PROC. Então o que a gente tem? Que a cada 90 segundos, nós vamos ter esse PROC ativado. 90 segundos dá o quê? 1 minuto e meio. O PROC dura 6 segundos. A recarga dura 18. Ou seja, então vamos continuar multiplicando aqui, vamos pegando a matemática da coisa aí, né? A cada 1 minuto e meio, eu ativo o PROC. A cada 3 minutos, eu ativo 2 vezes. A cada 4 minutos e meio, eu ativo as 3 vezes. Para ele durar o buff inteiro, né? Que são os 18 segundos. Ou seja, a cada 4 minutos e meio, eu ganho uma recarga a mais, que é a lâminas do caos. Então funciona mais ou menos assim, para vocês entenderem, né? Então a lógica da coisa. Mas e aí, Aegis? Então quais são os melhores lendários agora que mudaram essas coisas, né? Assim, no geral, o melhor lendário ainda continua sendo o Fúria dos Meios Gigantes. Que foi nerfado, né? Mas mesmo assim, continua sendo o melhor lendário. Depois dele, os dois melhores lendários para alvo únicos são o Teoria do Caos, foi o que eu falei agora. E o Ilusões de Grandeza, que é essa ombreira linda. Porque o Ilusões de Grandeza, se combado com Convergência de Destinos, que é esse trinket que eu estou mostrando aqui, consegue fazer a metamorfose ficar com recarga de 2 minutos. E você pode fazer o que? Usá-la junto com lâminas do caos. Então se você já tem Ilusões de Grandeza, e se você tem um Convergência de Destinos, principalmente se ele seja Titanforged e level bem mais alto. O meu aqui no caso, ele é só 885. Não, um pouquinho melhor, né? Mas enfim, ele é só 885. Mas poderia ser melhor ainda, entendeu? Então, se você tem ele, principalmente Titanforged, fala muito a favor de você continuar usando o Fúria dos Meios Gigantes, que é esse praticamente must have o obrigatório. E o Ilusões de Grandeza, que você vai conseguir bater muito. Se você não tem ombreira, mas já deu a sorte de dropar o novo lendário a capa, então você usa ele, o anel, com a sua capinha bonita, beleza? Lembrando que o Ilusões de Grandeza, praticamente só vale a pena usar se você tiver o Trinket. Então se ele dropar, já presta atenção, que ele dropou na raid, né? Que a gente tá agora. Mas, vale lembrar que na tumba de Sargeiras, nós teremos novos itens, com eleve bem mais alto, né? E aí a tendência é que esse Trinket fique em desuso, né? Porque o item level dele vai ficar muito baixo. E pra você usar isso lendário, vai depender dele. Então você precisa dos dois pra ficar um combo legal. Então, assim, hoje em dia, eu acho Ilusões de Grandeza com esse, né? Com esse Trinket a melhor opção. Mas o futuro Teorias do Caos deve ficar com a melhor opção. Pra OE, né? O anseio ardente de Kill Jader é muito bom, consegue dar um dano bastante grande. E tem a opção também dos olhos caídos de Radon, que vão reduzir a sua recarga do raio ocular. Mas só se o AOE for pesado demais, no geral, você vai ficar mais com a build alvo único mesmo. Beleza, galera? Lembrando que, se você usa aqui, né? A alma do matador, que é esse novo anel. E aí você escolhe como opção a Sangria. O estabilizador biônico de Moarg pode ser uma boa opção. Não tá entre o Bis pra parada toda, mas são dois lendários que, em tese, dão uma combinada, né? Eles poderiam combinar mais, mas a Blizzard já acabou nerfando esses pulsos. Beleza, galera? Então, no geral, o que muda é isso. A outra coisa que muda é o seguinte. Muda também a ordem da sua prioridade. Por quê? Crítico agora é prioridade, depois vem aceleração, depois versatilidade, agilidade e maestria. Então, ou seja, crítico, era sempre foi e continua sendo. Mas agora a aceleração entra como prioridade. Principalmente com o novo bônus, né? Por quê? O novo bônus do Tia, vamos mostrar aqui, então, a Aegis. O Tia, rapidinho aqui, ó. Vou pegar aqui no conjunto. Então, temos o Tia. Ih, aqui só mostra o negócio. Esquece. Vamos pegar aqui na raid mesmo. A tumba de sargueiras. Então, vamos pegar aqui o Tia. Cavaleiro, de... Cavaleiro, olha aí. Caçador de demônios. Então, o Tia faz o quê? A chance de acerto crítico de Dança das Lâmaras aumentada em 20%. E Dança das Lâmaras restitui 20% de fúria se atingir pelo menos um inimigo. Ou seja, a aceleração agora passa a ser muito bom porque você consegue usar Dança das Lâmaras mais vezes. Além disso, a aceleração vai fazer você dar mais auto-ataque. Vai ativar mais lâmina do demônio. Então, por isso também que está passando a ser muito bom e acaba combando com fúria dos meios gigantes. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resuminho básico aí que ajuda você a entender como é que ficou a rotação de caçador de demônios. Se você não entende nada, não sabe nem o básico, assista o nosso vídeo anterior de caçador de demônios. Onde eu falo da rotação, falo sobre prioridade. Aqui eu estou falando mais das mudanças do patch 7.2.5. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aí que é muito importante. Comenta se você está jogando de caçador de demônios. Se o seu DPS aumentou, se piorou, o que você está achando. Está preparado para a nova prioridade? Deixa comentado aí embaixo. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima! Curta e siga as nossas redes sociais. Elas estão na descrição deste vídeo. Se você quiser falar comigo, estou 24 horas online e respondo o mais rápido possível. Se você for um cara legal, podemos conversar e quem sabe jogar alguma coisa juntos.